Então hoje vamos começar a ver como podemos aceder a recursos remotos pela web, pela internet. Vou começar a explicar um pouco como funcionam as redes de computadores, como funciona a internet, para terem uma ideia do que é que vão usar, portanto, porquê que as coisas funcionam. Depois vamos ver um exemplo de como podemos obter dados remotos de um servidor usando Python e vamos usar essa funcionalidade para obter da Wikipédia umas tabelas com os prémios Nobel, os prémios Nobel da Química, e depois vamos contar o número de prémios Nobel por país dessa tabela. Então vamos começar por ver o que são redes de computadores e como funcionam. A rede de computadores é uma infraestrutura que serve para partilhar não só informação, não só trocar informação, mas também para partilhar recursos, por exemplo, recursos computacionais. Quando vocês fazem uma pesquisa no Google, não estão simplesmente a enviar a pesquisa que querem fazer e a receber os resultados, mas no fundo estão também a usar os computadores da empresa para processar aquela pesquisa. Normalmente é preciso, para já, usar a informação toda que eles têm lá, acerca do que vão recolhendo pela web, e também usar os computadores deles para conseguir encontrar os resultados que vocês querem. Portanto, a ideia aqui de ligar os computadores em rede é não só permitir a troca de informação entre os computadores, mas também permitir a partilha de recursos. Recursos computacionais, espaço em disco, a informação que está armazenada, etc. Na transferência entre dois computadores, nós temos equipamentos especializados em cada um para transmitir e receber a informação, por exemplo, as placas de rede. Mas, além disso, entre dois computadores está uma rede grande, tipicamente, com vários espaços intermédios, onde também estão computadores a gerir o trato. Por isso, sempre que vocês comunicam com algum computador pela internet, tipicamente estão a passar por vários computadores intermédios que estão a reencaminhar as mensagens de maneira a chegar a chegar ao destino. Dentro dessa rede toda, há vários troços diferentes que podem passar, por exemplo, fibra óptica, desde vossa casa ao provedor do serviço de acesso, pode haver cabos transatlânticos se vai para outro país, comunicações via satélite e assim por diante. Portanto, todos esses troços têm de enviar a informação de uma maneira ligeiramente diferente e têm de gerir o tráfego em cada um desses canais. Entre esses canais estão máquinas dedicadas a gerir depois também para que lado é que vão as mensagens e a reencaminhar as mensagens. Nestas redes de computadores nós podemos distinguir dois tipos básicos. São a rede local, os computadores estão todos próximos, fisicamente, e estão ligados em si ou então todos ligados a um router, que será a arquitetura mais comum nas redes que nós temos em casa. E nesse caso estão a comunicar diretamente ou diretamente via o router, mas sem passar por múltiplos passos, como acontece fora da rede local. Depois temos a rede de larga escala, o AN, que muitas vezes une várias redes locais e as comunicações por essa rede de larga escala podem ter de passar por várias máquinas desde a origem até ao destino. Aqui há dois termos que vocês podem encontrar muitas vezes, que são os routers e os gateways. E basicamente a diferença é que um gateway é também um router, também faz o reencaminhamento das mensagens, mas é responsável por gerir a interface entre redes de tipos diferentes. Portanto, normalmente tem de traduzir a forma como as mensagens vêm empacotadas e codificadas. Todas as mensagens que são enviadas, são enviadas em pacotes, muitas vezes pacotes mais pequenos do que o tamanho da mensagem. Por exemplo, vocês carregam um ficheiro grande, uma imagem ou assim, pode vir decomposta em muitos pacotes. E esses pacotes são endereçados ao destinatário. E podem vir por caminhos diferentes, porque depois as máquinas intermédias que vão reencaminhando o tráfego, normalmente vão escolhendo aqueles troços que são menos subcarregados, menos ocupados com mensagens e assim aumentam a velocidade com que as mensagens podem passar. No destinatário, o destinatário vai receber esses vários pacotes e vai ter de montar novamente a mensagem. Portanto, vai ser responsável por juntar os pacotes todos e criar a mensagem completa. por exemplo, um ficheiro, uma imagem ou algo assim. Aqui é só para ilustrar o exemplo da ligação entre redes locais. A internet, no fundo, é uma rede de redes. Uma destas redes locais pode ser como vocês têm em casa, que tem um router com vários computadores e telemóveis e tablets ligados. Portanto, nas redes locais estão todos ligados em si ou todos ligados ao mesmo router. E depois, esse router é responsável por encaminhar as mensagens para fora da rede local, para o resto da internet, o resto da rede das redes. Aí, pode haver muitas ligações diferentes, por cabo, fibra óptica, satélite ou assim, depende para onde é que estão a enviar as mensagens. E podem ter de passar por vários routers diferentes antes de chegar ao destinatário. Nestas redes locais, vocês têm um endereço, cada um dos vossos computadores tem um endereço, um endereço IP do Internet Protocol. e, se estiver dentro da rede local, o router envia diretamente a mensagem para o destinatário. Portanto, não chega a sair da rede local. Se vocês estiverem, por exemplo, a copiar ficheiros do tablet para um computador, ou assim, por wireless, vocês vão enviar a mensagem pelo router. Se estiver noutra rede local, então aí pode ter de passar por vários passos intermédios até chegar ao destinatário. Para isto funcionar, nós podemos ver que temos aqui a transmissão de dados a ocorrer a muitos níveis diferentes, porque nós precisamos de hardware especializados para transportar dados, por exemplo, por fibra óptica, por rádio, por comunicação via satélite, ou algo assim. Então temos, a esse nível físico, temos protocolos próprios para cada tipo de ligação que são geridos pelo hardware. Portanto, aqui, basicamente, o que estamos a transmitir são sequências de bits, sequências de zeros e uns. A forma como eles são materializados depende do meio de comunicação. Na fibra óptica são impulsos de luz, no rádio são ondas de rádio, etc. E, em cada um desses canais de comunicação, tem de ser gerido o protocolo, que, no fundo, é o algoritmo, digamos assim, o procedimento que o emissor e o receptor têm de seguir para se conseguirem entender, para se conseguirem trocar as mensagens. Um exemplo disso é o Wi-Fi. O Wi-Fi estabelece alguns parâmetros, por exemplo, a sequência com que podem comunicar os aparelhos entre si, como é que essa comunicação é feita, para permitir que vocês consigam comunicar, por exemplo, entre o tablet e o router, e depois o router para o computador. Depois, por cima desse nível físico, que garante a transmissão dos zeros e uns, dos bits, nós temos um nível de ligação que vai gerir coisas como garantir que a mensagem chegou completa, detectar se houve erros de transmissão e retransmitir, controlar os acessos, quem é que liga e quem é que está ligado a cada canal, etc. Por exemplo, aqui tem este protocolo 802.11, que é muitas vezes usado no Wi-Fi, que está, no fundo, a trabalhar por cima do outro protocolo de ligação, a nível do hardware, e que está a gerir a forma como os pacotes são transmitidos entre os vossos aparelhos e o router, e depois do router para outros aparelhos. Depois, por cima disto, nós temos a internet. O internet protocolo está implementado por cima destes protocolos de nível mais baixo. Os mais baixos vão estar muito dependentes do tipo de ligação, mas o internet protocolo depois é independente do tipo de ligação. É sempre o mesmo, seja a ligação por fibra óptica, por satélite, por wireless, ou o que for. E este gera o endereçamento dos pacotes de bytes entre diferentes máquinas. A informação é dividida em pequenos pacotes. Quando vocês querem transmitir uma mensagem grande, é dividida em pequenos pacotes. A cada pacote é colocado o endereço do destinatário, e depois isto é enviado para a rede, e cada nó da rede vai enviando para o lado, onde fica mais próximo do destinatário, até chegar lá. Por isso, neste protocolo de internet, de endereçamento, cada máquina vai ter um endereço próprio, e originalmente a versão 4 do internet protocolo estabelecia endereços com 4 bytes, com 32 bits. Na altura, em 1983, isto parecia perfeitamente suficiente, porque dava para 400 milhões de endereços, portanto, parecia chegar para sempre. Hoje em dia, toda a gente tem um telemóvel ou dois, o tablet, o computador e assim, e com 7 mil milhões de pessoas, este espaço de endereçamento já não chega. Portanto, tipicamente, o que acontece é que, nas redes locais, cada um dos vossos computadores em casa, vai ter um endereço da rede local, que vai ser repetido noutro computador, na casa de outra pessoa, noutra rede local. E alguns até são convencionais, por exemplo, este 127-001, é o endereço que todos os computadores usam para se referir a si próprios, quando querem ligar-se a si próprios, por exemplo, ou outro processo que esteja a correr no próprio computador. Tipicamente, o router está naquele endereço da rede local, ou no ponto 1, ou ponto 0, ou algo assim, mas estes endereços estão repetidos por todas as redes locais. Agora, com a Internet of Things, em que até os frigoríficos, ou os candeeiros, ou assim, podem estar ligados à internet, nós precisamos de cada vez mais endereços, e há esta nova versão do endereço, do protocolo da internet, que já usa 16 bytes para criar aqueles endereços. Portanto, isto já permite cerca de 10 elevado a 38 endereços, em princípio, desta vez, já será suficiente. Quando vocês... Agora, por cima disto, por cima deste sistema de endereçamento, nós depois temos o sistema de controle de transmissão, o Internet Protocol encarrega-se de enviar os pacotes do emissor ao destinatário, mas depois precisamos de outro sistema que controle a gestão destes pacotes todos, que é para podermos, por exemplo, enviar uma imagem, que pode ser decomposta em vários pacotes, e garantir-se no destinatário, ou consegue montar outra vez a imagem pela ordem certa dos bytes. Portanto, temos este protocolo por cima, Transmission Control Protocol, e tipicamente, quando vocês veem referência à internet, veem o TCP barra IP. Então, no fundo, é o conjunto destes dois protocolos que vão gerir o transporte de informação pela internet. Depois, por cima disto, temos o nível da aplicação. Quando vocês escrevem HTTP qualquer coisa no vosso browser, vocês estão a usar um outro protocolo que está a correr por cima destes. Portanto, este vai encapsular a informação, de uma certa maneira, já vamos ver melhor, é o da web, mas depois vai usar os protocolos por baixo, e cada um deles vai usar os que estão abaixo. Portanto, a ideia aqui é, vocês perceberem que nós temos uma hierarquia de protocolos para permitir que um browser, por exemplo, consiga comunicar com um servidor em qualquer parte do mundo, apesar de ter de fazer coisas muito diferentes e por meios muito heterogêneos. Porque vocês podem ter, por exemplo, a ligação wireless para o router em casa, depois têm uma ligação por fibra óptica até ao IST, depois têm, por exemplo, uma comunicação por satélite para outro sitio qualquer no mundo, e assim por diante, até chegar aos servidores. Para isso funcionar, o vosso browser tem um conjunto de dados que tem de enviar, vai enviá-lo para o protocolo de transporte, que vai empacotar isso com a informação adicional que precisa, depois tem aquele protocolo de internet, que vai-se compor isto em vários pacotes e pôr lá os endereços, e depois vai enviar isto para os protocolos mais baixos que gerem a ligação a nível da hardware. Cada um destes está a interpretar os dados a enviar como simplesmente uma sequência de bits. Não quer saber do que é que está lá. Está a acrescentar a informação que precisa para garantir que a comunicação é feita ao seu nível. Então, nós estamos a tomar partido desta hierarquia toda, que cá em cima torna bastante fácil fazermos estas comunicações sem nos preocuparmos com o que é que vai acontecer no caminho, quantos computadores a título vai passar, quantos tipos diferentes de comunicação é que vamos precisar, etc. Normalmente, nós também não usamos este endereço IP, estes números, quando nós usamos a internet, ou mais especificamente a web, que está implementada por cima da internet. O que fazemos é usar estes endereços simbólicos, como por exemplo o Google, o RCT, ou alguma coisa assim, e estes têm de ser traduzidos para os endereços IP para poder o sistema depois comunicar em si. E este é outro sistema que está a funcionar aqui por cima da internet. O DNS, o Domain Name System, é um sistema hierárquico que resolve aqueles nomes e os transforma em endereços IP. E se nós não vemos acontecer, isto está a acontecer por trás, e o browser vai pedir esta tradução ao DNS, nós simplesmente usamos os nomes dos sites e vamos lá ter. Portanto, o sistema começa na raiz com estes nomes de domínio, mais os principais, como, BIS, os dos vários países. Depois, cada um destes, a raiz sabe, para cada um destes nomes de domínio, quem é que é o resolvedor responsável por este tipo de domínios. E então vai delegando a resolução a estes, e assim por diante. Por exemplo, se vocês pedirem o endereço www.wikipedia.org, o primeiro servidor deste sistema de nomes que vai ser contactado, vai ser o de raiz, que vai dizer qual é que é o responsável pelos domínios.org. Esse que depois vai ser contactado para perguntar onde é que é a wikipedia, ele vai enviar para um resolvedor de nomes, por exemplo, da wikipedia, que vai dizer que esta é a página principal e então vai dar o endereço IP. Por isso, isto tem de ser feito com várias instalações, pela hierarquia, porque nós temos muitos milhões de registros de nomes de domínio, e não é só isso, que estão constantemente a mudar, porque às vezes os endereços IP são dinâmicos, há nomes de domínio que são registados e que depois são apagados ou alterados, e não é possível manter esse registro todo centralmente. Então isto é feito de uma maneira hierárquica em que cada parte do sistema de resolução de nomes está delegada a certas máquinas presentes dentro do país, dentro de uma organização, etc. Para vos dar um exemplo de como isto funciona, em 2015 houve um memorando de atendimento assinado entre a Inspeção Geral de Atividades Culturais, os vários IFP e as sociedades de gestão de cobrança de direitos de autor, para bloquear sites que eles considerassem que eram piratas. Mas na verdade, o que fizeram foi simplesmente os IFPs configurarem o seu sistema de resolução de nomes de domínio, para que quando as pessoas pedissem o endereço IP de um daquele site, ou os browsers pedissem isso, eles dizerem que não sabiam qual é que era o endereço IP. Portanto, é trivial ignorar esse bloqueio se vocês usarem outros resolvedores de nome de domínio que não estejam sujeitos a isto, que não apaguem aquelas entradas das suas tabelas. Portanto, basta configurar o sistema DNS para apontar para outros resolvedores e já não têm problemas com isto. Portanto, isto ilustra como a internet está pensada e está feita, este sistema não só distribuído mas também hierárquico de protocolos uns sobre os outros torna muito difícil bloquear alguma coisa ou impedir a comunicação porque ela está feita mesmo para poder facilmente contornar qualquer obstáculo deles. Por exemplo, quando vocês se ligam aqui à faculdade por VPN, o que estão a fazer é criar uma rede virtual por cima da rede pública que por ter as comunicações encriptadas não se consegue ver o que é que estão a fazer. mas ficam como se estivessem uma rede local virtual como se estivessem mesmo ligados aqui na faculdade mas estão a utilizar a rede que já existe a internet que estão simplesmente a criar uma camada adicional naqueles protocolos. Portanto, a possibilidade de fazer isso com o peer-to-peer por exemplo também facilita a criação de novas redes dentro da internet e torna muito difícil bloquear o que é que seja ou impedir as comunicações. E isto no fundo esta forma hierárquica destes vários protocolos a sua interligação e a natureza distribuída da internet foi o que permitiu o crescimento enorme de sentido. Mas isto é desde 1994 o crescimento de servidores e de nomes de domínios que temos e aqui tem o crescimento de tráfego de internet em petabytes por mês desde 2010. basicamente o azul é vídeo 61% do tráfego da internet é vídeo depois cerca de 25% é tráfego peer-to-peer partilha de ficheiros e o resto são páginas e coisas assim. Também temos internet no mundo todo sem que a distribuição não é muito homogénea há que os países mais ricos têm muito mais densidade de acesso do que os outros mas cerca de metade das pessoas do mundo já têm ligação à internet hoje em dia. Por cima da internet temos uma coisa que muitas vezes as pessoas confundem com a internet mas que não é a internet que é o World Wide Web esta é uma rede adicional que está montada por cima da rede TCPIP portanto aproveitando a possibilidade de transferir mensagens entre os computadores nós podemos criar protocolos adicionais que agora permitem partilhar por exemplo neste caso é focado no hipertexto que são páginas de texto que estão ligadas entre si isto tem foi criado em 1989 por Tim Berners-Lee e a ideia inicial era facilitar os investigadores no CERN partilharem resultados protocolos e assim de forma que podiam ter um texto com ligações para outros textos e criar uma rede de o que ele chamou uma teia de anotações com ligações esta era a ideia dele e em 1990 criou o primeiro browser que permitia ler estes documentos e depois quando nós clicávamos no link saltar para o documento por isso a ideia inicial é criar uma rede de documentos interligados ou uma teia de documentos interligados aproveitando o sistema de transmissão de mensagens da internet e essa é que é a web a web terá esta teia de documentos interligados tem os protocolos que é preciso para gerar a partilha destes documentos as páginas em si os documentos e este sistema de ligação o software que o vai usar e o sistema de ligação de documentos quando nós estamos a aceder a um site qualquer na web o site tipicamente é um conjunto de páginas que tem o mesmo tema que estão agrupadas no mesmo domínio na mesma árvore de recursos e que normalmente estão na mesma máquina ou hoje em dia cada vez mais enfim estão distribuídas por várias máquinas naquilo que se chama a cloud mas que tem um servidor em que nós os clientes vão ligar e vão pedir as páginas portanto tipicamente a arquitetura da web é bastante assimétrica neste sentido em que há um sítio onde estão guardadas as páginas nós podemos editá-las se tivermos permissão de administrador e só se tiver para isso mas depois a maior parte das pessoas simplesmente vai lá ler não vai alterar é claro que por cima disto depois foi-se criando outros sistemas como blogs wikipedia e assim em que já começam a transformar esta assimetria e agora qualquer pessoa pode também editar portanto o facebook a wikipedia os blogs tudo isto está feito agora por cima da web e permite uma assimetria maior no acesso e na edição de conteúdo mas a ideia inicial era que tínhamos este servidor e depois tínhamos os clientes ligados ao servidor e a pedir a informação isto ainda é o que acontece quando vocês ligam ao facebook quando ligam ao blog vocês estão a ligar aos servidores aquela informação está guardada noutras máquinas e vocês estão a ver só um bocadinho da informação cada vez os três elementos centrais da web são o protocolo este sistema de localização de recursos o URL Uniform Resource Location que tem primeiro o protocolo que se vocês omitirem normalmente subentendo que é HTTP pode ser o HTTP ou o HTTPS que hoje em dia é mais usado que é o HTTP também mas está encriptado para a comunicação ser segura principalmente se usa um wireless e assim convém usar o HTTP sempre depois temos o nome da máquina do servidor que queremos aceder que tem o recurso que nós queremos este será o tal nome que vai ser resolvido pelo sistema de nomes de domínios e traduzido num endereço IP e depois temos a informação da localização do recurso que nós vamos fornecer ao servidor que está a correr naquele endereço e que vai com isto descobrir o que é que nós queremos pode ser por exemplo uma pasta de uma diretoria e um ficheiro que depois vai ser mapeado internamente mesmo pelo ficheiro que está lá claro pode ser outra coisa pode ser uma pergunta para fazer uma base de dados ou algo assim mas terá agora um endereço digamos assim um pedido que vai ser enviado ao servidor que está a correr aqui e que vai ser resolvido pelo servidor portanto este sistema de endereçamento de localizar os vários recursos é uma das peças principais da web o outro é o HTML que é este Hypertext Markup Language que é a linguagem que usamos para escrever aquelas páginas que partilhamos o HTML é um texto simples todas aquelas páginas da net são escritas em textos simples só que tem estas tags com o menor e o maior se vocês virem o código .html que dão informação ao browser de como representar aqueles vários elementos por exemplo esta parte que está aqui Hypertext Markup Language e esta lista este é o código de fonte para gerar esta página portanto se vocês forem ver o código de fonte desta página neste bloco de texto vocês têm só isto tem aqui a tag h3 que é que define aquele caputalho no CSS enfim não vou falar disso mas está especificado o que é que é um heading 3 e este diz que aquele texto é um heading 3 depois temos aqui uma lista não ordenada o L é de unordered list que é simplesmente não tem os números tem só um simbolo e aqui tem os list items que são os LI cada um destes é um item da lista por isso aparece lá com o quadradinho antes fizemos uma sublista pondo outra vez o L e temos uma lista dentro da lista portanto fica com um subitem aqui portanto o que está por trás destas páginas HTML é texto simples só que tem todos aqueles códigos que o browser vai interpretar para depois quando está a compor o boneco tratar da parte gráfica depois a outra parte importante é o protocolo de transmissão deste intertext de pedir e receber o intertext e enviar o intertext este protocolo está a funcionar por cima do TCPIP portanto por baixo há aquele protocolo que gera a comunicação das mensagens o que o HTTP faz é estabelece como é que são as mensagens por exemplo como é que é a mensagem para pedir ao servidor uma página em que mandamos o GET e dizemos qual é a página que queremos e outra informação acerca do browser etc e depois como é que é o formato para receber a mensagem do servidor tipicamente vem com um código do que é que aconteceu por exemplo o 200 é o OK esse será o que vocês normalmente recebem quando toca tudo bem vem com o seu código 200 seguido da página e a informação adicional a página e outros ficheiros que nós precisamos pedir claro que por exemplo se a página depois vier com ligações para imagens o vosso browser vai pedir ao servidor cada uma das imagens também e assim por diário esses códigos têm vários códigos diferentes o 200 normalmente não vêem porque quando tudo corre bem vocês não vêem o código o 404 vêem às vezes que é quando vão a uma página que já não existe o servidor diz que esse recurso está permanentemente inativo não o encontra portanto é um erro permanente o 403 também se vocês quiserem ceder uma página que não podem ceder por exemplo é preciso login ou uma coisa assim tipicamente o servidor vai dar aquele erro 403 há aqui alguns erros temporários o 500 e 503 pode ser por algum problema que não é permanente não é como o 404 enfim há muitos outros erros este aqui é bastante recente é conteúdo que não está disponível por razões legais e aquele código 451 é uma alusão ao livro Fahrenheit 451 que é conta a história de uma sociedade autoritária onde os livros são proibidos então queimam os livros todos esta é a temperatura a qual o papel arde portanto este é que é a história e aproveitaram isso para aquele código de erro quando alguma coisa está bloqueada por razões legais se vocês quiserem ver mais códigos de erro têm uma lista enorme na Wikipédia do HPTP agora para que é que é esta história toda no fundo vocês não precisam de memorizar isto mas é importante depois quando estão a usar estes recursos terem uma noção do que é que está a acontecer para que ele não parecer que é uma forma de feitiçaria que você escreve uma coisa e depois aparece como se fosse magia na prática nós vamos aproveitar toda esta hierarquia de vários protocolos que já estão a funcionar para cá em cima simplesmente pedirmos uma página com um comando simples em Python precisamente tudo o resto toda a parte complicada já está resolvida então vamos ver um exemplo de como usar a internet nós temos na Wikipédia páginas com a lista dos prémios Nobel por exemplo neste caso são da Química que tem o ano a fotografia o nome o país e a razão pela qual ganha o prémio então vamos criar um programa que vai buscar a página dos prémios Nobel da Química e vai gerar uma tabela com cada país e quantas pessoas é que ganharam o prémio Nobel da Química naquele país este é o URL completo da lista dos prémios Nobel da Química e o que nós vamos fazer é primeiro olhar para o código de fonte da página quando nós vemos a página no browser tem este aspecto mas se olharmos para o código de fonte isto é um fichero de texto portanto nós podemos tentar perceber como é que ele está estruturado e como é que vamos encontrar lá os países vocês se quiserem fazer isto mais a sério possivelmente o primeiro passo será dar uma olhada no que é que é o HTML como é que são os códigos para ser fácil de perceber aqui vamos passar um bocadinho isso à frente e vamos atalhar já só para as partes que nos interessam que eu vou indicando aqui temos bastante textos antes no início da página mas a tabela começa aqui nesta tag table e isto é a tabela que nós vemos tem aqui os cabeçalhos e depois tem várias células com o ano a fotografia da pessoa que ganha o prémio e assim por diante e todas as células da tabela são aquelas partes que estão entre o CD portanto temos o que é que aconteceu estão aqui entre estas tags CD a tag inicial que indica um campo é um conjunto de letras que é o nome da tag entre o sinal de menor e maior quando o campo acaba tem uma barra e exatamente o mesmo nome portanto entre estas duas TD e barra TD nós temos cada uma das células da tabela mas são todas temos a célula do ano a célula da fotografia da pessoa que ganha o prémio e assim por diante mas nós podemos ver que a do país está dentro daquelas células que começam com este texto span class flag item porque isto é a formatação que é dada a estas bandeirinhas com o país o ícone do país portanto nós sabemos que as células que têm a informação que nos interessa são aquelas que começam por este texto depois tem mais umas coisas mas começam sempre por este texto além disso tem aqui várias partes de formatação de qual é a imagem da bandeira do país da ligação à página do país e depois tem finalmente o nome do país e se nós contarmos o nome do país vem depois do quarto final de maior portanto temos aqui um deste span temos aqui um da imagem outro ali do span depois outro aqui da ligação para o país e a seguir vem o país então este será um aspecto regular da fonte daquela tabela em que se nós formos partir tudo em várias células pelo UCD procurar aquela que começa pelo span class flag item e depois partir pelo final de maior a seguir ao quarto final de maior encontramos o nome do país mesmo sem saber muito da HTML nós conseguimos ver que isto acontece em todas as partes da tabela é o formato que eles estão a usar portanto podemos encontrar o nome do país então o que vamos fazer é obter o código-fonte da página da Wikipédia depois distrair todos os países que estão lá na tabela todos os nomes dos países partindo pelas células e ir buscar aquela parte da célula certa agora se tivermos a lista de todos os países vamos ter lá muitos repetitos porque há países onde houve várias pessoas a ganhar o prémio Nobel da Química então vamos trair daí uma lista por ordem alfabética só com os países diferentes para depois irmos contar para cada um destes quantas pessoas é que ganhar ou seja quantas vezes é que o país aparece na tabela toda e no fim podemos imprimir tudo este será o plano do nosso programa então vamos ver primeiro como é que podemos obter o código-fonte de uma página HTML ou um recurso qualquer da internet nós temos este módulo request no Python que facilita tem implementado os protocolos necessários para fazer esta comunicação e facilita esta tarefa basicamente o que precisamos fazer é do módulo request usar a função get para ir buscar o que nós queremos e dar a essa função uma string com o URL que nós queremos aceder notem que eu aqui cortei um bocado do URL porque não cabia todo aqui se vocês quiserem o URL completo é este que está aqui mas aqui neste código-fonte eu vou cortar porque senão não cabe na caixinha depois obtemos um objeto que tem a resposta e esse objeto tem vários campos que nós podemos aceder se tudo correu bem o texto que nós recebemos que será a página HTML vai estar no atributo tag da nossa resposta portanto se formos buscar r.tech se r for onde guardamos a resposta será uma string com o código-fonte completo da página HTML tem também outros atributos que podem ser úteis um deles é o ok que é verdadeiro ou falso é um booleano se tudo correu bem então este tem o ok igual a tudo se alguma coisa correu mal vai ter ali falso e o status code diz-nos qual é o código HTTP que foi devolvido quando está ok o status code é sempre o 200 mas se há algum problema nós podemos ir lá ver o que é que aconteceu tem outros atributos também mas estes são os mais usados portanto para obtermos a página que queremos vamos usar o request o módulo request usamos o get para obter a resposta e depois vamos ao atributo tag do get e temos lá o código-fonte da página agora queremos extrair os países da tabela vamos assumir que esta função vai receber a string com o HTML completo e agora o que precisamos fazer é separar tudo nas várias células da tabela portanto vamos partir por esta tag CD e assim cada fragmento vai ter o início de uma célula e depois vamos procurar nesses fragmentos todos qual é que começa com este texto o span class que é aquele que começa pelo qual começa a célula que tem o nome do país quando encontramos este vamos partir pelo sinal de maior vamos ao quinto fragmento que é o que está a seguir ao quarto sinal de maior e vamos tirar lá o país portanto isto é fácil de fazer recebemos ali a string vamos obter todas as células partindo esta string pelo TD portanto isto vai-nos dar uma lista de strings que vão ter todos aqueles focados da tabela todos partidos por esta tag e agora vamos criar uma lista com os nomes dos países portanto começamos com uma lista vazia e para cada uma das células da tabela vamos ver se ela começa com aquele texto que indica que é o nome do país todas as outras nós vamos ignorar o nome do vencedor o ano essas coisas assim só aquelas que têm o nome do país quando encontramos uma dessas então vamos acrescentar à nossa tabela o que resulta de primeiro partir a célula pelo sinal de maior portanto sempre que há estes sinais de maior no meio da célula ele vai dividir se vocês virem este será o elemento de índice 0 nós partimos aqui por este sinal de maior lembrem-se que esta parte já desapareceu quando partimos antes depois este será o elemento de índice 1 o de índice 2 o de índice 3 e este aqui será o de índice 4 portanto o quinto elemento como isto é indexado será este pedaço que está aqui com o país portanto se nós partimos pelo sinal de maior e vamos buscar o quinto elemento que é o que tem índice 4 vamos buscar o país e mais um restinho disto porque entretanto partimos aqui pelo sinal de maior convém agora deitar fora o que quer que seja que esteja aqui como o país está entre o sinal de maior e o sinal de menor vamos agora pegar nesse fragmento que tem o nome do país partir outra vez mas desta vez pelo sinal de menor e guardar a primeira parte e assim nós este é um truque comum quando nós precisamos de um pedaço da string que está entre duas coisas que nós conhecemos nós podemos partir primeiro por uma delas e ficar com o que vem a seguir e depois partir pela outra e ficar com o que vem antes podem fazer isto tudo de seguida porque cada vez que fazem isto fazem o split o split devolve uma lista indexam um elemento da lista ele já sabe que é a lista que o split devolve depois fazem o split naquele elemento da lista ele devolve outra lista e agora vão buscar um elemento desta lista se vocês preferirem podem partir isto em várias linhas e usar várias variáveis também agora se veem se acham que isto é muito confuso ou se percebem desta maneira mas isto é apenas para dar um exemplo que vocês podem fazer estas operações todas de seguida agora vamos testar o código e vamos olhar para a tabela para ver se temos mesmo saído portanto vamos buscar a página vamos chamar esta solução com o texto do resultado que nós recebemos e agora vamos ver os países que temos aqui e vemos que temos a Holanda a Alemanha a Suécia etc depois aparece várias vezes alguns países a França a Alemanha estão decididos porque há vários vencedores nesses países mas temos a lista toda dos países na tabela agora queremos criar uma lista por ordem alfabética só com os países diferentes que é para podermos fazer a nossa tabela com as contagens então vamos fazer uma lista nova à qual vamos acrescentar um país só se ele não estiver já na lista dessa maneira eles ficam todos diferentes então é o que vamos fazer aqui esta função dos países diferentes Unique Country vai receber a lista com todos os países vai criar uma lista nova com os países únicos e vai percorrer todos os países da lista original mas vai verificar para cada um destes se ele não está dentro da lista dos únicos lembra-se deste operador IN que nos diz se um elemento pertence a um conjunto ali o conjunto é uma lista de strings se a string tiver lá uma cópia no conjunto o IN dá verdadeiro se não tiver o IN dá falta como nós fazemos o NOR invertemos isso e então o que estamos a fazer naquela condição é aquela condição só é verdadeira se o país C não estiver na lista dos únicos dos todos diferentes se isto for verdadeiro se ele não estiver lá então vamos acrescentá-lo mas da próxima vez que ele aparecer como já lá está a condição já vai dar falsa e ele já não vai ser acrescentado portanto o que isto vai fazer é percorrer estes países vai pôr a Holanda depois vai pôr a Alemanha a Suecia ele vem no Unido mas depois já não vai pôr a Alemanha porque já lá está e então vai ficar com os países todos diferentes naquela lista mas nós queremos a lista por ordem alfabética isso é bastante fácil de fazer porque as listas em Python têm um método SOR que faz a ordenação dentro da própria lista portanto se vocês chamam o método SOR de uma lista ela passa a estar ordenada ele vai mudar a ordem dos elementos para ficar por ordem crescente diz? há também a ordem dos nomes da nossa ordem não fazemos isto no TIX ele está a ler os nomes dentro deste ciclo portanto este I está dentro do FOR mas este está fora do FOR é só depois de acabar o FOR podíamos fazer dentro do FOR mas isso ia fazer a ordenação repetir muitas vezes não adiantado portanto depois temos a lista toda fora da ordem que queremos chamamos o FOR e ela fica ordenada e depois devolvemos a lista ordenada então podemos ver o resultado temos aqui a Argentina a Austrália a Áustria e assim por diante não temos os países repetidos e estão todos por ordem alfabética portanto assim conseguimos trair a lista por ordem alfabética dos países diferentes o sort é mesmo do Python? o sort é mesmo do Python faz parte da lista se a lista contiver elementos que podem ser comparados por exemplo tudo números tudo tri ou ti vocês podem usar o sort senão vai dar erro se eu não os conseguir comparar o sort é por ordem crescente a menos que vocês acrescentem um argumento a dizer que querem inverter aí passa a ser por ordem crescente será por ordem alfabética no caso das trinques porque é ordem crescente mas se for números então é ordem de números agora já temos uma lista com todos os países diferentes por ordem alfabética podemos fazer a contagem então vamos criar uma função nós em que aqui nós podemos ter criado esta função com um nome mais genérico porque na verdade isto não funciona só para países funciona para qualquer coisa mesmo que a lista venha com números isto também funciona estamos só a ver se está lá dentro ou não aqui para esta contar o número de premiados por país nós podemos implementá-la com um nome mais genérico será contar o número de valores por categorias a ideia é que nós recebemos um conjunto com valores um conjunto com categorias e vamos devolver as contagens quantas vezes cada categoria aparece no conjunto dos valores neste caso os valores serão os países todos da tabela e as categorias serão os países diferentes sem repetições então o que é que precisamos? para fazer a contagem precisamos começar a zero e ir somando um cada vez que encontramos um elemento a contar mas nesta vez nós estamos a contar n coisas diferentes ao mesmo tempo porque queremos uma contagem para cada categoria para cada um dos países diferentes então a primeira coisa que vamos fazer é criar uma lista com tantos zeros quantos países haja naquelas categorias porque assim temos todos os nossos contadores inicialmente e isso é fácil de fazer criamos a lista dos contadores vazia e agora para cada categoria notem que ali puse um undercard porque eu não quero saber qual é que é a categoria só quero é fazer isto tantas vezes quantas categorias haja mas para cada categoria vou pôr um zero naquela lista portanto se eu tiver dez países diferentes vou ter agora uma lista com dez zeros que é para poder fazer a contagem de cada um dos países agora vou percorrer todos os meus valores que são todos os países da tabela neste caso e vou ver a que categoria é que eles correspondem portanto eu tenho de ver qual é o índice daquele país por exemplo a Espanha na minha lista ordenada alfabética de todos os países diferentes isso é fácil de fazer porque as listas têm este método index que nós já vimos que nos diz qual é a posição na lista de um elemento que nós damos então para cada valor aqui ou seja para cada país da tabela toda eu vou ver qual é o índice dele na minha lista das categorias na lista dos países por ordem alfabética e depois vou incrementar o contador nessa posição portanto se eu encontrar se a Espanha estiver na posição 5 eu vou implementar o quinto contador da minha lista porque esse é o que corresponde à Espanha então o contador na posição ix vai passar a ser o que já lá sabe mais 1 portanto vamos calcular esse contador mais 1 e guardar no mesmo sítio assim ele vai sempre incrementando quando encontramos a segunda vez a Espanha ele passa a ser 2 a terceira vez passa a ser 3 etc portanto se fizermos isto vamos contar quantas vezes é que aparecem todos os nossos países da tabela naquela lista dos nomes dos países por ordem alfabética e aí nós podemos ver o primeiro aparece uma vez o segundo uma vez etc depois temos aqui uns que aparecem muitas vezes nos Estados Unidos e assim agora queremos juntar isto tudo e criar a nossa tabela esta parte é fácil vamos fazer uma função que simplesmente recebe o URL a localização da página e vai chamar as outras todas e fazer o trabalho todo portanto primeiro vai buscar o que está lá na página se quiserem podem pôr uma verificação para ver se acontece algum problema por exemplo se não temos rede ou assim ele não vai conseguir ir buscar a página então se não estiver ok no resultado ele vai sair imediatamente da função lembre-se que o return sai imediatamente da função já não continua a executar o resto e vai devolver uma mensagem de erro pode ser uma mensagem genérica ou podem ir buscar o código do erro e dizer qual é o código do erro mas a ideia é que se alguma coisa correr mal a função termina e diz que não conseguiu ir buscar a página caso contrário se isto não acontecer então continua a execução vamos buscar todos os países da tabela vamos processar o HTML e buscar a lista completa dos países vamos buscar também aqueles os nomes diferentes por ordem alfabética que serão estes nomes aqui agora vamos buscar a lista com as contagens por país e agora temos duas listas uma com os nomes diferentes e outra com as contagens pela mesma ordem e agora podemos criar uma string que mostra o resultado essa string pode começar vazia e agora vamos iterar por todos os índices de uma daquelas listas notem que neste momento nós precisamos de cruzar o nome do país com a contagem portanto não vamos iterar pelos valores porque se nós tivermos por exemplo Espanha não sabemos qual é a posição que está no outro mas se nós iterarmos pelos índices 0, 1, 2, etc até o último sabemos que o primeiro país de índice 0 corresponde ao primeiro contador de índice 0 o 1 ao 1 e etc portanto vamos usar o range para nos dar estes números 0, 1 até ao último pelo comprimento dos nomes ou pelo comprimento do contador tanto faz porque eles têm o mesmo número de elementos e agora vamos criar a nossa tabela cometendo o nome do país depois um tab o tabulador para fazer aquele espaço depois a contagem do número de premiados naquele país mas que temos que converter para string para poder concatenar com o resto do texto e depois uma mudança de linha então vai ficar uma linha vai ficar o nome do país um espaço e um tab e a contagem e depois vamos mudando e vamos preenchendo isso com todos no fim devolvemos esse resultado e aqui podemos guardar nesta da química a string com a tabela toda pedimos o número de vencedores do prémio Nobel por país para o URL da química e depois quando fazemos o print temos aqui por cada país quantos é canhar uma coisa engraçada nisto é que como a wikipédia tem o mesmo formato para todas estas páginas o nosso programa funciona igualmente bem para qualquer uma das outras portanto pedimos o URL da física temos agora a tabela dos laureados em física por país pedimos da medicina temos também neste caso aparece aqui Portugal com um e podemos usar isto para qualquer um deles desde que o formato da tabela seja suficientemente parecido para funcionar aquela forma como nós estamos a extrair os dados tudo o resto funciona portanto resumindo vimos agora assim um pouco em teoria como funciona a internet para terem uma ideia como é que podem usar e como funciona a web que está implementada por cima da internet o acesso a recursos pela web em Python é bastante fácil o que vocês usarem é o módulo request basta usar o get do URL e depois obtém uma resposta que tem lá o texto todo depois vimos também como processar o HTML o HTML não tem mistério nenhum é um ficheiro de texto com os tags vocês podem ver facilmente a documentação online se quiserem saber o que é que os tags fazem mas muitas vezes vocês têm o formato é bastante uniforme ao longo do documento pode variar de site para site mas ao longo de um documento tende a ser uniforme por isso que vocês virem o que é que ela há de regular é bastante fácil depois processar essas strings com o Python o que é que ela há de regular o que é que ela há de regular z